Como é que eu faço para resolver um desequilíbrio de vata com constituição, pita-vata no meu sistema? Ótimo. Como é que se define esse tipo de caráter nas pessoas? Sim, constituição básica. É ótimo. Isso era uma outra pergunta também. A ideia é a seguinte, no primeiro momento, fica com a questão mais lidável aqui, que é qual é o meu desequilíbrio? Ainda que o Ayurveda fundamente toda a medicina dele, em qual é a tua constituição? Nesse momento, mais numa hora, vamos conversar sobre qual é o teu desequilíbrio para a gente cuidar. Certo? Porque isso daqui já não vai dar para responder nesse momento, então, só para, pelo menos, sinalizar. Certo? O vídeo, o Ayurveda mais saúde 2, fala bastante sobre vata pitikaf. Doze horas. Mas se você quer, a minha série mais bom que está. Se chama Descubra-se. A relação do vata pitikaf de acordo com o sato arájiz e tamas. Talvez fosse melhor se assistir essa primeiro, antes de estudar a psicologia vética. Que a série do Descubra-se é o ponto mais legal dela, é falar o seguinte, independente se você é X ou Z, se você for um qualquer coisa, um estado sático, você está vivendo super bem. Se você estiver num estado arájiz, cara, você está, tipo, num vendaval, mas achando que a vida é isso aí mesmo. Se você está num estado arájiz, você está mal, mal, mal. Antes de falar um palavrão. Mas, é tipo isso aí, ok? Na merda. Tá? Então, a ideia é basicamente o seguinte. Tem um vídeo meu que eu adoro, que é Por que os questionários da internet sempre vão te dar uma resposta mais bateada do que você é? Esquece um pouco, no primeiro momento. Eu atendo as pessoas durante três meses, até começar a falar pra ela, de uma maneira mais consistente, qual é a constituição dela. Eu normalmente falo, não se importa com isso. Agora não. Ainda não. Certo? Porque você pode ter o que eu chamo de vatice congênita. Você pode ser uma pessoa que jura que é vata, que jura que é vata, que jura que é vata, e você já veio pra cá bateado, ou empetecido, ou qualquer coisa, e a tua constituição, que foi determinada no momento da tua fecundação, durante a gestação, aquilo já saiu do eixo, e você já nasceu troncha, em termos. Ou você. Isso é possível. Isso acontece com uma frequência que você não imagina. Ok? Então, antes da gente cuidar da tua constituição cafa-pita, a gente cuida da tua pitice, ou da tua vatice. Isso. Do que está explodindo aquela capacidade de carne. Certo? Em relação a cuidar de vata, uma pessoa de constituição pita-cafa, A ideia é sempre o seguinte, que vatice é essa? Certo? Se você vai cuidar disso, você tem que principalmente saber se isso está perturbando o prana, o udana, o samana, o viana, ou a pana da pessoa. Na Ayurveda, a gente não cuida de vata pitice, cafa em termos clínicos. A gente cuida das funções. Claro que eu falei muito de palavra para vocês de boa, mas o que eu estou querendo mostrar aqui é o seguinte, clinicamente a gente não cuida de vata. A gente faz uma rotina de vata. Mas esse vata está batendo o quê? No teu olho? Ah! Então é ali que a gente vai ter que cuidar do vata dele. Porque se a gente está cuidando do vata na articulação, a erva que vai ser é muito diferente do vata que vai bater no rim, do vata que vai bater no cérebro, do vata que vai bater no osso. Mas isso está batendo porque o processo digestivo está curto. Entende? Então quando a gente vai cuidar de vata pitica, a gente fala o seguinte, cadê essa pessoa? É você? Então vamos lá. O que está acontecendo? Me responde ou me afixe? É aí que a gente consegue cuidar da pessoa. Certo? No Ayurveda a gente usa os instrumentos de vata piticafa, mas atenção, com a fitoterapia a gente não cuida do vata piticafa em abstrato. A gente sempre cuida do vata piticafa atravessando uma pessoa, sendo movido por prano. Ok? Então, o teu cuidado de vata, de uma constituição pitavata, vai ser diferente da dele. porque provavelmente o desequilíbrio de vocês não é a mesma coisa. E se for, mesmo que o desequilíbrio seja eventualmente tipo nas articulações, não necessariamente a mesma terapêutica que vai ser para ele, vai ser para você. Por isso que eu falo, atenção, cuidado com as receitas pré-prontas da Ayurveda. Ok? Na Ayurveda, a melhor resposta que você pode escutar e falar, grato por essa resposta, é tudo depende de para quem, quando, como e onde. Ok? Se você está com esse desequilíbrio aqui, o cuidado dele vai ser diferente de você estar com ele na Embrasilha. Se você está com 20 anos, se você está com 50 anos, se você está numa fase da tua vida mais ansiosa, se você está numa fase da tua vida mais irritada, qualquer coisa que seja. Certo? Então, a gente não cuida do desequilíbrio, a gente cuida da pessoa. Para a gente cuidar da pessoa, a gente precisa de conhecer. Não dá para falar assim, tipo, ah, eu estou com o olho assim. Eu estava batendo por lá. Eu estou com o olho ressecado. Cara, tudo bem, isso daí tem cara de fatice. Mas, é, sei lá, deixa eu ver de perto. Se não, pode ser que uma coisa que seja eventualmente bom de botar erva doce em uma compressa, te faça mal. No olhômetro assim, a resposta seria, ah, faz uma compressa de erva doce aí, porque tem cara que... Mas, sei lá, sei lá, na Rio Venda, a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia. Talvez o universo não tenha sido sábado de tirar o perguntante daqui, para ele não escutar a resposta. Mas, a ideia é, nem sempre aquilo que teoricamente é válido, num olhar mais distante, de perto você vai falar, uau, mas isso não era fatice. Isso era, cara, é tudo, fazendo exemplo, um bizonho, mas, uau, caraca, que bom que eu não falei nada para a pessoa naquela época, porque se eu tivesse falado, eu poderia ter corrido o risco de estar achando que era gravando tudo isso, mas, na verdade, era gravando aquilo outro. Quando que, sabe, você olha de lado, parece que é uma pessoa mais de frente, alguma outra pessoa, então, é mais ou menos isso, assim, é muito difícil você cuidar de uma pessoa em abstrato. Agora, eu posso dizer, assim, que olhos secos, na Ayurveda, é provavelmente um agravamento de vata ou de pita, mas isso, na verdade, pode estar sendo muito mais uma influência de Herá, ou do que qualquer outra coisa, e você pode ficar cuidando de vata e pita ali, e aquilo dali não dá nenhum resultado. Aí você vai, omura, murahave, namahá, fica fazendo isso um porrilhão de vez no dia, e o olho da pessoa volta a ter amplificação. Em certo sentido, isso é uma chelita, não é? Sei lá, cara, é delicado a gente ter essas perspectivas, assim, cuide da sua saúde em perguntas de uma hora em uma palestra. No Ayurveda, isso, quem é você? Eu não conheço ainda nem tanto o teu nome, não conheço ainda nem como o teu acne funciona, como é que estão as tuas excretas, como é que está o nível de vitalidade, os teus sistemas fisiológicos, sem isso, a gente fala, isso é uma pergunta, essa é uma informação bem importante, no Ayurveda, invista 90% do seu tempo em um bom diagnóstico, ok? Porque com um bom diagnóstico, você resolve fácil. Mas sem um bom diagnóstico, você fica batendo cabeça na parede, e você pode passar a vida inteira batendo cabeça na parede, nem sempre é fácil ter um bom diagnóstico. É por isso que a questão do pulso, às vezes, é tão importante. O pulso é um dos canais de acesso que a gente tem, a leitura das linhas da mão, a leitura do mapa, porque às vezes, cara, a resposta não está no nível terreno. A gente tem três níveis de atuação, um nível mais dessa vida, nesse corpo, um nível mais no nível, no âmbito psíquico, e um no nível mais divino, que a gente chama de Divert Kids. Quando a galera de baixo não funciona, a pedra. Aí você vai para os mambres, aí você vai para as gentes, você vai para as terapias de aromaterapia. Tem um livro fantástico, que tem lá na Ayurveda, que é Ayurveda and Aromatherapy. Tá? Vai lá ver, porque é o melhor livro de Ayurveda e aromaterapia que eu já vi até agora. Eu estou dando uma abisoiada nele, e ele é muito bom. Então, Vata Pitikarpa como dato é igual a prakrit? A resposta é a gente tem quatro prakrit. A prakrit do momento da gestação, do momento da fecundação, do momento que a gente estava dentro da barriga da mamãe, se é que a gente estava dentro da barriga da mamãe, mas suponho que sim, do momento onde a gente sai da barriga da mamãe, mas a gente ainda tem alguns poucos meses de vida, ou se você for considerar, até os sete anos de vida. E uma prakrit até a gente fazia uns 30, 25, 18 ou 33, dependendo da fonte que você lê. Mas tudo isso, em um certo grau, são constituições. Ok? Então, o ponto é que essa constituição, no momento da fecundação, ou você só consegue saber pelo pulso com um cara que seja muito bom, ou com uma pessoa que leia o mapa de uma maneira muito clara, ou uma pessoa que leia a palma na mão de uma maneira muito clara, que é o mapa-mapa. Informação de curiosidade geral. Antigamente, você não sabia qual era a hora que você tinha nascido. e, às vezes, nem sempre o lugar onde você tinha nascido. Como é que foi, como raio de você fazer o teu mapa? Ah, ele está impresso em você, só que você não sabe bem. Ele está impresso na tua fisionomia. Cada traço fisionômico que você tem é um indicativo. As pessoas que estudam isso de uma maneira mais aprofundada sabem dizer a hora que você nasceu e o dia que você nasceu pela tua constituição anatômica. Passando por uma pergunta, e se você tiver alguma cicatriz ou na mão ou no resto? É, eu já fiz essa pergunta. Ele falou que dá. Porque eu tenho. E ele falou, e aí? E se não tiver mão, como é que faz? Pode ser também. Isso acontece. E na sola do pé tem também? Onde é que são os lugares onde a gente aprendeu a olhar? Será que teu nariz representa um planeta? Será que essa região representa um gravo? Será que isso daqui representa um gravo também? Será que a gente consegue ter um gilávio? Sei lá, tem logo para tudo. É muito tempo. É 15, 20 mil anos pesquisando isso? Por que não? Hoje em dia a gente não tem ideologia que é uma pesquisa muito interessante. Então, existem muitas formas de visualizar isso. Ok? E às vezes a pessoa simplesmente está no campo sutil e ela visualiza isso no campo sutil de uma maneira muito pouco densa para a nossa ciência. Ok? É, só para dar um no último lugar aqui, mata, pita e kafa eles podem atuar como datos, doxas e malas. Que são as escritas. Então, vata, pita e kafa quando elas estão nutrindo o teu sistema fisiológico, elas estão como datos. No momento em que elas estão envenenando o teu sistema fisiológico, elas estão como doxas. No momento em que elas estão desempenhando as funções benéficas, mas que são transitoriamente benéficas, elas estão quanto malas. Espetáculos, né? formação direto do esbobô. Uma palestra que ele deu lá em São Paulo. Falei, cara, formidável, assim. Putz, em que livro que foi que ele pegou isso? Sei lá, talvez eu não tenha perdido o mestre dele. Mas, uau, sabe? Esse daí, eu estava me achando bom, 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 porque eu tinha visto que no Tcharak vata, pita e kafa era inferenciado como tridato. Quando ele falou que vata, pita e kafa podia ser datos, doces e malas, eu falei, virado, cara, virado. Certo? Esbobôda é um bom nome de referência. Para quem quer estudar a Elveda, para terminar a parte de bibliografia em inglês, desculpem, em português tem meus vídeos. Tem quatro livros importantes em português. A Elveda, Cultura de Bem Verde da Márcia de Louca, um Laranjão. Talvez o que eu mais gosto. A Elveda, ou Medicina Binenar, qualquer coisa assim, que é o do Danilo. Livro bom. A Elveda, Ciência da Longa Vida, o do Edson, que é o Catatau. Pula a primeira parte, depois você volta no final. E aquilo é extremamente boiante. Quando eu li aquilo, eu falei, tá, 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 livro bastante abrangente. Ok? Em inglês, quer estudar a Elveda? Livros do Vasant Lado. É Fundamental Principles of A Elveda, Textbook One, Amarelinha. Ok? Quer conhecer algum tema assim, mais abrangente? A Elveda for a Woman, do Svoboda. Qual é o livro do David Frolle, que te parece interessante? ele vai te apresentar o tema. Ele não vai ser nada aprofundado. A Elveda, em uma perspectiva da mente, tem português, mas é melhor ler inglês. Ele é o módulo 4 de Psicologia Vética. Eu tô lendo a esse. Interessante. Mas extremamente redundante, como todos os livros do David Frolle. Mas extremamente importante para o primeiro contato. Mantra Terapia, do David Frolle. The Sound of Mantras. Módulo 5 de Psicologia Vética. Música 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 Tchau.